E aí, Vendiza, vai! Para, 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 para! Ai, que delícia! Não dá nada! E aí, Vendiza! O cara tava muito engraçado, sério! Ele se empolgou demais, né? Ai, Bruno! Aê, caiu um papelzinho! Sou malvado, amor! A Júlia é tranquila, Júlia! Vai pagar! Depois eu quero mandar uma mensagem! Vai! Vai logo, isso! Ai, que frio! Ai! A Júnior! O Rudá, o que é isso, Rudá? Ele voltou! Agora a mensagem! Pessoal de cá, seja água! Vai! Dá uma premiada ali, é torta! Seja água! Peraí, o Ti, o que você falou? O cabelinho, o cabelinho! Aê! Eu tapo, velho! Eu tapo! Não, posso falar? Por tudo que a gente acabou vendo aqui, ele foi bem pouco! Sim, sim! O Ti foi tranquilo! O Ti foi tranquilo! Joga fora! Joga na hora inteira! Pode jogar! Vai logo, gente! Sério! 5, 4, 3, 2, 1! Vai rodar com você! Nossa, Rudá! Meu Deus! Vai sonar no final! O que aconteceu com o Yudi? Ela tá cansada, tá acontecendo com ela! Ela não tem nada a perder! Oh! Ela tá nervosa, gente! Tá nervosa! Tá bom, a gente vai ser nervosa! É do jogo!